Olá princesas, eu decidi gravar, hoje é a primeira noite que eu dormi sozinha com o Thor, e agora são 10 para as 10 e o Fernando acabou de sair para ir trabalhar, e minha mãe estava dormindo comigo quando ele ia trabalhar, mas hoje ela não veio dormir, ele está hoje com 17 dias, hoje é dia 4, dia 6 de janeiro, e ele acabou de dormir, ele dormiu sempre né, dorme a tarde, só que agora ele acabou de dormir, eu troquei a fralda antes dele dormir, dei o Lufital pregazos, e passei o negócio no nariz dele para ele poder respirar bem, e eu vou tentar dormir agora, aí eu vou gravando conforme der para vocês, não vou mostrar ele porque está no escuro e está com flash, ele está aqui do lado, um berço não dá para mostrar, senão vai pegar o flash na cara dele, mas é isso, vou tentar gravar aqui, é a madrugada com o refénacito, então vamos lá. Peguei o abajor aqui para vocês poderem ver melhor no vídeo, olha, ele dorme aqui do meu lado, eu ganhei esse Moisés da minha tia, e aí eu coloco o ninho, para ele poder dormir um pouquinho mais juntinho assim né, aí eu coloco, está de meia, calça leve, embora o manga curta, porque está calor, eu liguei o ar, por enquanto está no 16, mas conforme for gelando eu vou aumentando a temperatura, para não ficar tão gelado, aí eu durmo aqui do ladinho dele, o abajor, esse aqui eu costumo deixar no quarto dele, para as trocas de madrugada, mas como eu vou gravar o vídeo para vocês, eu vou deixar aqui, para poder ir gravando o vídeo. Jôs, ele acorda, fica assim, esmungando, aí eu vou pegar ele para dar uma má. 1,36, colocando ele para arrotar. Às vezes ele arrota e mamar de novo, aí assim que ele arrotar, eu vou trocar a fralda, se ele quer mais um outro mamar, e colocar no berfim, antes dele dormir primeiro, depois pôr no berfim. 1,42, vamos trocar as fraldas. A fralda, né? Ele não para para trocar a fralda, fica com as pernas mexendo. Ai, tem que tirar a calça, funcionando tudo. Deixa eu ver se tem cocô. Tem um pouquinho de sol. Vou tirar essa calça. Aí, eu pego a fralda, abro ela bem, e coloco embaixo da fralda, suja. Isso eu aprendi com a calça, calinha, no vídeo dela. Aí, eu coloco embaixo, deixo assim, para quando eu tirar a suja, a limpa já tem embaixo. Aí, eu pego, fecho aqui o velcrozinho, para não pegar na perna dele, que ela explicou também. E aí, olha, ele está fazendo xixi. Ele sempre me trola, fazendo xixi na hora que eu vou trocar. cocô, e vai a sejainho. Aí, eu vou limpar aqui. Olha, não para com as pernas. Vou limpar aqui, entre as dobrinhas, nas perninhas, tirar a pomada que ficou. calma, amor. Calma, ele não gosta, ele não gosta de trocar a fralda. Ele fica nervoso. É, gente, eu fico nervoso. calma, meu amor. Aí, eu fecho aqui, deixo assim, ó, a fralda suja, para poder limpar. Ah lá, já sujou a meia. Tem que tirar a meia, que já sujou. Ele não para com o pé, suja a meia. Eu fico com preguiça de tirar a meia, achando que ele não vai sujar, mas ele suja, porque não para com o pé. calma, meu amor. Tem que limpar o totuzinho. É, tem que limpar. E aí, eu coloco a outra fralda que já tem embaixo. Deixa assim, por acaso, fazer com o chico e com o coco. Venha a pomada desse tinho que eu uso. Aí, eu coloco um pouquinho assim, para o dedo. Passo dos ladinhos. Aí, um pouquinho que eu faço dos lados, eu esparo em cima da bolinha, do pipi. Aí, eu pego mais um plantinho, e coloco na parte de trás do bumbum. Até acabou, meu amor, acabou. Aí, eu vou fechar a fralda. E aí, eu vou fechar o bumbum. E aí, eu vou fechar o bumbum. O sal, o sal, o sal, o sal, o sal sujo, eu coloco dentro. Aí, eu fecho assim, para jogar no lixo. Vamos pôr a calça, de volta. E aí, eu vou fechar o bumbum. E aí, eu vou fechar o bumbum. Pega a meia. E aí, eu vou fechar o bumbum. Guarda a roupa, vamos pôr a meia, que não pode ficar sem meia. Olha esse pé, gente, o pé mais gostoso. Ai, que pé mais gostoso. E ai, esse pé gostoso aqui, pelo amor de Deus. Ai, não para, gente. Não para, ela quieta, para a mamãe tocar. Não para, ela quieta. Ai. Tá aqui acordado, ó. Coloquei no bercinho para eu lavar a mão. Tá aqui acordado, eu vou pegar ele de novo, botar mais mamãe. Pra ver se ele dorme, ele vai dormir, né? Deus quiser. Na mamada anterior, eu ofereci o peito direito. Agora eu estou oferecendo o peito esquerdo. As orelhas estão aqui, o cabelo descabelado. Mas o bebê está sendo alimentado, que é o importante. Não sei se dá para ouvir o barulhinho que ele faz quando ele mama. É a coisa mais gostosa, esse barulhinho. É a coisa mais gostosa, esse barulhinho. Está meio mexendo, mas eu acho que ele vai dormir e eu vou deitar também. 5 horas da manhã em ponto, ele acordou resmungando. Nem chorou. Nem chorou. Nem chorou. Eu já peguei ele para dar mamãe. E aí, vou fazer a rotar e eu acho que ele vai voltar a dormir de novo. Vou trocar a fralda novamente, porque ele acordou essa segunda vez que ele acorda, né? Então, é bom trocar a fralda, porque ela está bem cheia, para ele não ficar do meio molhado, muito molhado, né? A fralda é muito cheia. É bom sempre estar trocando. Quando ele acorda, eu procuro sempre trocar. Só tem xixi. Vou limpar. Molhoso da roupa, sujou a meia de novo, mas dessa vez foi de xixi. Então, vou pôr outra meia. E ele sujou a roupa de gorfo, né? Ele sujou a roupa de gorfo na roupinha, tá um molhado, então eu vou trocar também em bode. Tira um bracinho. Depois, tira o outro bracinho. Depois, tira a cabeça. Levanta. Coloca aí, tá um bracinho, tá? Você colocou outro bode fresquinho também, na Belki, que clica em frente com o hão. Lânea curta. Aí, coloca a cabeça primeiro. Vira aqui, amor Tira a mão Cabeça Depois o braço Depois o outro braço 1 de 28 E ele tá babando de novo Eu acho que Sempre ele mama e dorme de novo Segue aqui Mamando Pra plantar o tal É um ciclo, né? Já tá com o zoninho fechado Acordou 10, 39 pra mamar E agora tá aqui, ó Cuidado Recamando Deu suço nele Vou pegar ele pra Dar mamar pra passar o suço Bom, agora são 9h23 Acordo 10 pras 9 E aqui eu vou finalizar o vlog Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Como que foi aí A madrugada com o Thor Ele é muito bonzinho Acorda, mama Já acabou que já tá aqui de novo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clica em gostei Comenta aqui embaixo Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra saber todos os vídeos Em primeira mão Me sigam no Instagram Arroba Larissa Marcino18 Instagram do Thor Arroba Thor Mil Milagrim Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau